Você podia ao invés de roger a flor, você roger a chinelinha, roger a chinelinha. Quase que saiu uma propaganda havaiana, sabia? Aí eu ia fazer, é porque não chegamos numa cor. Música Ô Craig, eu tô, dá licença aí pessoal, tô entrando aí no meio do vídeo. Por que que não tem cenário esse IBTS? Vixe, mó ventania, tudo errado aqui. Então, assim, vai sem cenário mesmo. Vai sem cenário mesmo. Beleza, voltamos aí pro Roger. Ai, 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 Brasil! Mais uma vez desembarquei aqui no Rio de Janeiro, na época do Rock in Rio. A Lady Gaga não veio, mas o Bolivão veio e o Roger também. E aí, mano, beleza? Seja bem-vindo aqui, na verdade. Você que seja bem-vindo. Exato, mas aqui nessa mesinha... Aqui em frente de casa. Nessa toalhinha aqui, também posso falar seja bem-vindo. Ô Roger, você é da Ilha, né? Conhece a Ilha? Não conheço a Ilha, mas é onde? Podia ter ido lá, né? Marcado lá na Ilha do Governador, lá no DND. Pra próxima vez eu vou lá na sua casa. É só me convidado. Já te adiciono no Face. Eu não sei mexer nesses negócios. Tenho medo de telefone, computador. Sou mais antigo. Pra tu ver, minha mãe que mexe nas minhas coisas no computador quando tem que mexer em e-mail. Eu comprei um apartamento dela do lado da minha casa. Só pra ela fazer as paradas. Só pra ela fazer as paradas pra mim. Tá acredito? Eu acho que na verdade você fala pra sua mãe mexer nessas coisas que é melhor a sua mãe do que a mulher namorada. Isso é verdade. Isso sem dúvida nenhuma. Como que era o pequeno Rogerzinho lá da Ilha? Pô, eu era pequenininho. Vivia com a bola pra cima e pra baixo o tempo todo. Pegava onda também? Não, na Ilha não tem onda não. Lá dentro da Baía de Guanabara, mar sujo pra caramba, mas nadava ali dentro. Eu digo que eu não fico doente porque é tanta lombriga que entrou aqui. Não ter bebido a água da Baía de Guanabara. Anticorpos. Anticorpos tem de tudo. Quando chega um bichinho aqui dentro tem uma lombriga gigante. Não passava parafininha no cabelo. Nada. Já era limãozinho né, loirinho? Cara, e o engraçado que minha mãe é de um país ilhotazinha no Caribe. Chama Trindá e Tobago. É um país que a maioria são negros. Então aí minha mãe saiu galega. Minha avó é de lá também. E minha mãe com dois anos veio pra cá, pro Brasil. Eu tenho passaporte de Trindá e Tobago, tu acredita? Eu tentei jogar uma... Tentei não. Perto de disputar duas copas pelo Brasil, né? 2002 e 2006. Cara, mas era uma disputa muito grande. Minha posição era cruel. Pô, Rivaldo. Ronaldinho. Kaká. Ricardinho. Juninho. Djalminha. Marcelinho. Alex. Cara, saí em 2012 e 2006 e não deu. Fiquei naquela expectativa. Aí em 2010 eu morava no Catar e eu falei, Mãe, será que eu consigo tirar um passaporte de Trindá e Tobago e ver se eu consigo... Ir pra Copa. Ir pra Copa? Só que aí não deu tempo. Passaporte chegou e não deu tempo. Você acha que você não jogava mais pro Ricardinho? Cara, o Ricardinho era muito inteligente jogando de bola. Não, ele é embaçado. Ele consertava qualquer time. Eu era fã dele e tive o prazer de jogar com ele no Corinthians também. Quando quebrei a perna no final do ano em 2005, tinha a previsão de voltar só no meio de 2006. E aí tinha Libertadores no primeiro semestre. Então o Corinthians contratou, ele retornou o Corinthians pra jogar na minha função porque eu tava com a perna quebrada. Aí eu tive prazer de conviver com ele e jogar alguns jogos com ele também. Você acha que essa perna quebrada foi zica do Brasil inteiro que falou que o Corinthians ganhou roubado e aí foi tudo pra sua perna? Pô, mas logo pra mim... Podia jogar no Tevis, essa zica lá, que é argentino. Logo pra mim. Ele era parceiro assim ou ele ficava mais na dele? O Tevis ficava mais na dele. Ele era mais tímido. Olha a minha cachorra. Tem problema? Não, lógico que não. Cachorro aqui é sempre bem-vindo. Mas então o Tevis não trocava uma ideia? Não, era quieto. Era quieto. Era tranquilo. Ele tinha a turma dele, né? O Sebá, masquerano. E o Betão, que falava espanhol. Nosso argentino, o Betão. Tá jogando em Nova I. E eu tinha um relacionamento muito bom com o Carlito. Só que ele realmente era muito fechado. Não era só comigo, era com todo mundo ali. Com o Carlito. Com o Marquinhos, né? Foi engraçado demais. Esteve socando pra cima e o Marquinhos socando pra cima. Antes de correr pra apartar, eu comecei a rir. Falei, que cena, cara. O Nilmar me falou que esse grupo era embaçado, porque tinha muita estrela. E rolava altas tretas, muita vaidade e tal. Foi difícil administrar, assim, os egos ali? Cara, não. Eu não tive muito problema ali, não. É lógico que quando você junta uma galera que tem personalidade, eu acho que mais do que o nome é personalidade, né? Carlos Alberto. É, o Carlinhos. Tinha o Carlitos. Eu, o próprio Nilmar. E o Jô tava começando. O Nilmar era de boa, né? Por isso que me chama tanto a atenção essas notícias da depressão dele, que ele sempre foi muito de boa com tudo, cara. Tudo tava bom pra ele. Você que jogou lá e inclusive participou do episódio que estava acabado até hoje, de tarde, os caras ter voltado o jogo Máfia do Apito. Juizado, tem uma boa vontade a mais com o Corinthians? Não, é só pra deixar bem claro que essa Máfia do Apito não foi só com o Corinthians, né? Porque tem gente que fala o Corinthians, não sei o que. Voltou o jogo de um monte de times. Inclusive do Inter, né? E voltou e o jogo foi disputado. O Corinthians conseguiu quatro pontos a mais. Então, é uma coisa que só pra deixar bem claro. O Brasil inteiro tá falando, vai tomar no coja. Vê com essa conversinha pra cima de quem que foi rodou essa porra. Teve uma galera do Inter logo no carnaval seguinte lá, desfilando assim, roubado, não sei o que. Falei, malandro, o dinheiro do bicho já tá no bolso, não tem como voltar. Já gastei. Já era, né? E a sua primeira vez, com quantos anos foi? Jogando bola? Não. Eu lembro que foi em Maceió, cara. Porque eu fui viajar com um amigo meu que jogava comigo no Flamengo. Eu tava na categoria de base do Flamengo. Com quantos anos você tinha? Com ele? Treze, quatorze, fim. E foi com uma namorada ou foi com uma Bruna Sufistia? Namorada? Minha primeira vez foi com a namorada. Sério? Mas você é um cara romântico, né? Mas foi bom ou foi muito rápido? Foi muito rápido, tem jeito. Já sai cuspindo logo. Nem começou, já acabou. Já cuspo. Não melhorei muito não, mas... Dá só uma atrasadinha a mais. É. Fiz uma segurada que ela trava os dentes. Eu tenho uma tática pra demorar mais. Qual que é? Eu penso na minha avó, velho. Ah, é? Volta, entendeu? Eu tenho um amigo que pensa no treinador do Juvenil. Aí tá bem. Você começou a carreira no Flu em 96, né? E depois você teve acho que mais duas passagens pro Fluminense, né? Você voltou pra... Ah, depois quando eu fui ao Benfica e voltei, exatamente. É o time que você mais se identifica? Não sei. Torcedor carioca ele é mais descolado, né? Tu tá sempre aí com os artistas, com os jogadores. Tá acostumado. Tá acostumado com essa relação... Com o contato. É. Essa abordagem é diferente. O mineiro, por ter passado também muito tempo no Cruzeiro, ele te abraça, mas te acolhe mais. Mineiro ou amigo? Mineiro ou amigo? Também. Você tá casado hoje? Não. Tá namorando? Também não. Tá salgando bem então? Tô por aí. Rock Rio, né? Rock Rio. Rod, quando você era molequinho lá, tomando as águas de Lubriga lá na ilha, você torcia pra que time? Se tu falar o teu, eu falo o meu. Eu torço pro Bolívar. É? É, lá de... Eu sou da Portuguesa da ilha também. Torço lá pra Portuguesa. Nossa Luzinha! Não vai falar. Não é muito foda jogar Série C? É foda. Porrada pra caralho. Apanhava mais do que eu apanhava da minha mãe com cinta. Vem o time de Série A com o Fluminense, que depois virou time de Série C, tapetão e isso, caralho. Chega o camisa 10, loirinha, tá achando que é boa pinta, tua bolinha, canhotinha, habilidoso, vai tomar pau mesmo, né? Eu tomava. Apanhava pra caralho. Hoje em dia eu sou manco. O nego fala que tá mancando. Eu sou manco, pô. E você fez gol do título contra o Náutico? Os dois gols do título foram meus na final. Lá nos aflitos. E você sempre foi assim, desde molequinho, tido como craque, esse molequinho aqui, esse animalzinho aqui, ele é habilidoso, canhotinho e tal. Era, era. Eu me dava bem lá na ilha por causa disso, né? Porque tinha o clube dos playboyzinhos lá. Tem ainda o Yacht Club Jardim Gonabara. Mas você não era playboyzinho também? Nada, nada. Eu morava com minha mãe, minha mãe solteira, né? Tinha eu e minha irmã. Cara, criava sozinho. A gente morava ali na descida do Morro do Dendê. Uma das favelas mais famosas do Rio de Janeiro, até pela música, né? Morro do Dendê. É ruim de ir, vai de ir. Eu não morava lá em cima, era favela, mas eu era do asfalto ali debaixo. E aí como jogava a bola bem, você vai criando amizade. Todo mundo quer te chamar pra jogar. E aí eu fiquei amigo da rapaziada ali do Yacht. Tinha os amigos do movimento também? Também, cara. Tinha. Mas não fiz muita coisa errada, não. Tinha medo de tudo. Era cagão pra caralho. E nem cigarro botei na boca. Nunca deu um tapinha baseada. Nada. Daí nego hoje. Pô, hoje tu parou de jogar. Aí ó a vergonha, né? Depois de velho, 40 anos de idade. Fala que depois dos 40, Roger, você começa a experimentar umas coisas aí que você nunca fez, é verdade? É, mas não cheguei nessa fase não. Até porque eu não tô depois dos 40, né? E o exame? Não, ainda não também. Mas esse você não teria problema nenhum. Até porque quero viver bem, né? Depende do dedo do médico. É, exatamente. Quer ver se a unha tá bem aparada. É, mas então. Mas eu como sou o cara que tu já fez, eu tô indo toda semana, velho. Ah, então. Qual que foi o melhor centroavante que você jogou junto? Ah, o Romário. Ah, aí é foda também. E o Romário já tava velhinho, cara. Lá no Fluminense, já não treinava, não aparecia. Aparecia meio dia pra jogar as quatro. Ele aparecia meio dia pra jogar as quatro, cara. Mas ele sempre foi assim, né? Eu tava no contrato dele, não dava nem pra reclamar dele, cara. Lembra que eu treinava a semana inteira. E quando tava almoçando assim, meio dia, aparecia aí, ó, vou jogar, peixe. Qual que foi o pior? Ih, joguei tanta gente ruim também. Não, fala o centroavante que doeu. Deixa eu ver se alguém já morreu, se deu. Você acha que o Fluminense tinha que ter subido de verdade em vez de apelar pro tapetão? Lógico que não, né? Lógico que não que você disse, lógico que sim. Tinha que ter pago a série B. Lógico. Tinha que ter um processo natural. Ganhar uma série C, disputar a série B, disputar a série A. Você teria a manha de jogar uma C, uma B, até chegar a A ou você ia falar, porra, mano, eu vou pra outro time? Ah, não, não tinha direito de escolher ali, não. Tava começando, tinha feito um bom campeonato da série C lá. Não ia ser problema também nenhum. A gente tinha um time muito bom já. Apanhou tudo que tinha que apanhar na C, a B já tava só. A B ia ser mais leve, pô. E você falou que tinha um time bom e tinha um técnico bom, porque o técnico na época era o Parreira, que se chamava de Maradoninha. É, mas não era uma comparação a nível técnico, era uma comparação a nível... Estilo de jogo. É, exatamente. Por ser canhoto, por ser mais baixo. Mas você curtia apelido? Você falava, pô, não foda. Não, eu não gostava, não. Não me foda. Exatamente, não me foda. Tive jogando a série C, cara, 19 anos de idade, não me chama de Maradoninha nem a pau, cara. Eu tentei fugir disso ao máximo. Até porque não pegou muito, não. Não pegou. Nego lembra e tal, mas nunca ninguém me parou na rua. O que pegou foi chinelinha. Exatamente. Você ouve até hoje? É chinelinha do caralho, é hoje seu chinelinha. Ah, sim, não. Mas tem amigo meu que brinca. Não, ninguém teve coragem de me perguntar numa entrevista sobre só você. Primeira vez? Olha, ó, primeira vez. Eu não gostava, porque é pejorativo, sabe? Se é uma coisa engraçada e tal, era pejorativo, porque brinca com uma coisa, que é a pior coisa pro atleta de futebol, é que tá inativo por causa de lesão. Nenhum jogador gosta de ficar de fora porque você tá machucado, né? Você pegava mal, você ficava puto. Não, eu ficava puto. Puto. Hashtag chateado. Ó, vou te conversar, eu já te zoei muito de chinelinha. É, mas... A minha vida é zoar, né? Exatamente. É o meu ofício. Tem direito, tem direito. Eu falei pro André, cara. Eu entrevistei o André. Eu falei, André, o negócio de balada. Ele falou, mano, eu pegava mal no começo com balada. Só que aí chegou um amigo meu e falou assim, mano, você quer acabar com a brincadeira? Bota o balada na camisa, velho. Vira o André balada, que aí acabou a zoeira. Você assumiu a balada, acabou. Você podia, em vez de roja flor, você roja chinelo. Roger chinelo. Não ia assumir isso de usar, mas quase que saiu uma propaganda havaiana, sabia? Aí eu ia fazer, é porque não jogamos numa cor. Porra, aí? Porque os caras iam falar, porra, ele não ia mudar a risada da fita. Então não ia ter graça de zoar. Ô, Roger, tá jogando pra caralho, tá aí em 2000 o Xebu te convocou para as Olimpíadas. Isso. Mas o Brasil perdeu nas quartas os camarões da prorrogação e tal. Você quase fez um gol, né? Você aceitou a bola da travessão. O time era bom, né? O Ronaldinho. O Ronaldinho era Alex. Edu. A Tirso. Edu. Fábio Aurélio. Lúcio. A zaga era Lúcio e Álvaro. O time era bom. Tem coisas que não tem explicação. Durante o jogo, você teve uma tretinha com o Lúcio ali. Foi. Você ia tomar o prejuízo. Ia. Ia, mas não afinei não. Ele veio que nem a Marquinhos e o Teve, né? Só que não teve braço. Ele veio de cima pra baixo aqui ou olhando pra cima. Não pode afinar, mano. Não pode porque tá filmando, né? Exatamente. O prejuízo a gente vê depois. É, na câmera você tá machão ali, né? É lógico. Até porque tem um monte de gente em volta e o couro com medo e o negócio afasta. Como é que aconteceu? Contra-ataque, a gente perdendo o jogo. Último lance do jogo. Eu recebo a bola. Limpei o primeiro, abri o clarão. Aí passou o Alex de um lado, o Ronaldinho do outro e o Lúcio. O Lúcio doido, né? Aquele Lúcio que... Vai com a louca pra frente. Vai com a louca. Passou pro lado. As pernonas assim, né? Ronaldinho, Alex e Lúcio. Três opções. Vai botar no Lúcio. Ele ficou louco. Você mandou no Ronaldinho. Acho que foi no Alex, que eu meti no Alex, mas na cara do gol. Tanto que o cara deu-lhe uma porrada no Alex em cima da linha, foi expulso e falta pra gente. Mesmo assim, ele reclamou que a bola foi pra ele. Porra, não sei o quê. E já veio com aquela cara doida dele. Cara, quando eu passo, tem que dar a bola em mim. Aí eu falei, tu tá maluco, cara? E ainda saiu o nosso gol de empate. O Ronaldinho bateu o gol. Já saiu na mão com algum companheiro do time? Na mão, não. Mas no princípio de treta. Algumas vezes. Uma vez com um holandês lá no Benfica. Eu cheguei, né? Tinha sido a maior contratação e o cara tinha moral. Tipo, mais ou menos o que aconteceu com o Neymar e o Cavani aí. Ele batia a falta. Eu também. Aí ficou determinado. E ele batia bem pra caralho a falta. Batia melhor do que eu, por sinal. Pierre Van Ruyden. E o primeiro jogo meu contra o Porto. Dois a um, eu cheguei e bati uma falta de longe. Caixa. Gol meu. Aí o cara, ó, tem que bater falta também. Eu batia do lado esquerdo. Aí o cara falou, tá bom, do lado esquerdo bate, do lado direito ele bate. Aí saiu uma falta contra o Boa Vista. A gente disputando a liderança, cara, no estado da luz. Do lado esquerdo eu botei aqui, não sei o que, não sei o que. Aí ele, puf, bateu na minha frente. Entrou e puf, bateu a falta. Não fez o gol. Não sou de arrumar confusão, nunca fui, mas guardava, né, aquilo. Aí saiu do lado direito a bola em cima da linha, mano. Aquela que ele adorava de bater. Agora eu vou zoar esse final da foda. Aí eu deixei ele arrumar, fiquei aqui, coloquei empenado. Quando ele abriu a pasta, ela bateu, tuf, bati. Bateu mal ainda. Bateu mal ainda. Não, bati bem. Saí daqui, bati no canto do goleiro. O goleiro saiu pra cá e ela triscou na trave e foi pra foda. Acho que você devia bater mal de propósito, só pra zoar o cara. É, não, mas o cara ficou doido. Mas doido. Mas batiu, já sabia que no batido já virei as costas. Ele era centroavante, ele não podia vir correndo atrás de mim, né. Vestiaram o malandro. Puta pra segurar o grandão, foi foda. Depois eu tive uma outra treta com o Everton, jogando no cruzeiro. Ele jogava na meia e na lateral. E ele sempre levantava o braço assim pra pedir impedimento. E a gente foi eliminado pelo, se eu não me engano, Atlético Paranaense. Uma Copa do Brasil lá. Os caras saíram assim num contra-ataque e ele levantou. Ele era o último homem, tava dando claramente condição pro cara. Ele levantou e parou. Aí o cara entrou, malandro. Veio, eu vim lá de trás e falei, porra. Apaguei os porros nele assim. Tipo, antes de levantar a porra do braço, corre atrás do cara. Porra, foda-se. Se tiver que marcar o árbitro, depois marca. Malandro, no lance seguinte eu fui expulso. Puta que eu pariu. Eu falei assim, cara, vai dar uma treta que esse cara... Eu acho que eu exagerei e tal. E aí agora você vai ouvir, né. Pô, pro vestiário. Aí eu entrei no chuveiro, né. Já faltava uns 10, 15 minutos pra acabar o primeiro tempo. Aí comecei a baixar a temperatura, a pensar. Falei, cara, exagerei, fiz merda. Aí ainda fui expulso, fudiu o time. Puta que o pariu. Malandro, ele vai vim louco. Aí eu falei assim, cara, sabe qual é a melhor coisa que eu vou fazer? Vou me trancar aqui, tomando banho, pra não dar uma confusão. Senão vai dar uma confusão maior. Malandro, não deu outro. Ele veio cego. Cego, malandro. Dando pesada na porra. Tentava pular, eu falava, calma, você vai piorar aqui, cara. Calma, calma. Mas não deu nada. Você ficou lá escondido. Não, não deu nada. Eu fiquei aqui, deixava a água bater, ele gritando. Você foi pro Benfica, que é um time legal, mas não é o primeiro escalão da Europa. Você esperava jogar num time grande da Europa? Tipo, se fez falta da tua carreira, você dá uma estourada? Esperava, lógico. É o único arrependimento meu não ter tido um pouco mais de paciência. Porque no Fluminense eu já era ídolo do torcedor, eu era abusado pra caramba. Eu chegava no Fluminense de sunga cheio de areia, cara, pra treinar nessa era. Então eu fazia o que eu não queria. Aí quando eu fui pro Benfica, o Benfica tava num processo eleitoral, era um clube bagunçado pra caramba, frio, desgraçado. Por isso que eu não aconselho ninguém, principalmente os mais talentosos, de sair no meio de temporada. Eu fui pra lá, eu tava com 40 graus de férias um mês aqui no Brasil, na praia o dia inteiro. Fui contratado, cheguei lá em dezembro, passado o Réveillon, uns 3 graus. É. Um frio desgraçado pra jogar na primeira semana de janeiro. Sem estar preparado. Cara, então foi uma briga, foi um sofrimento, morando sozinho. Cara, chegou os 6 meses, eu falei, quero voltar. É o meu maior arrependimento, ou o único da vida. Aqui, ó, o Raio Félix me deu um vídeo pra você. Então, a minha pergunta é... Roger, como foi fazer um rol do meio de campo no Mito, Rogério? O que você tem a dizer sobre esse lance aqui? Eu fiquei muito puto porque eu sou São Paulino. Forte abraço aí, tudo de bom na sua carreira e tamo junto de bom, você é foda. Primeiro, é um lance pra poucos, né? Nem o Pelé fez. Tô ganhando uma do Pelé, pelo menos uma coisinha do Pelé. A bola tá no meio campo, né? Ele tinha feito um gol. Ele tava comemorando lá, fechando. Ele tava comemorando. E aí, no meio campo, o São Paulo botava alguém pra atrapalhar a saída, pra ficar ali em cima do círculo central da... Pra não deixar chutar. Não, pra não deixar sair a bola. E eu falei, dá a bola, dá a bola. Aí o cara deu a bola e tinha alguém, se eu não me engano, é o França. E eu tenho que driblar o França. Aí, quando eu driblo, a bola vem pra minha perna direito. Com a direita, se eu chuto, eu caio e a bola não sai do lugar, né? Então, cara, eu faço um movimento muito difícil, né? A bola tá posicionada pra bater com a direita, então eu bato como se fosse de três dedos nela no meio campo. Sem dúvida nenhuma, é o gol mais plástico da minha carreira. E a proporção, lógico, sem dúvida, por causa do Rogério, né? Foi mais gostoso ser do Rogério. Sem dúvida. Porque é um grande golinho. Exatamente. Roger, você falou que ninguém tinha falado de chinelinho pra você numa entrevista, e eu acho que você tem a chance de ser a segunda coisa inédita nessa entrevista sobre isso aqui que o Andinho vai perguntar pra você, ó. Em 2005, o Corinthians foi eliminado por Figueirense na Copa do Brasil. Já sabe. E teve um pênalti lá meio estranho aí do Rogério. Queria saber aí como foi essa eliminação e como era o relacionamento dele lá com o treinador em relação a esse pênalti. Valeu aí, Bolivão. Um abraço. O rapaz foi muito educado. Eu vou traduzir pro português bem claro. Você vai assumir que você bateu aquela porra de propósito? Encheu o pé assim e falou, foda-se, eu vou exalar essa merda porque eu não aguento mais esse argentino filha da porra? Não, lógico que não. Fala a verdade. Verdade verdadeira. Eu não teria consciência pra dormir se eu fizesse uma coisa dela. Você bate forte daquele jeito no meio do gol? Olha, se você for procurar, eu perdi um pênalti parecido. Fluminense e Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil antes. Perdi três pênaltis em sequência com a camisa do Fluminense. E um deles foi esse na Copa do Brasil. Mas deu nessa bicuda pra cima? Foi pior. Porque eu bati com o peito do pé. Esse... Eu ainda tento bater forte, mas assim, né? Com a chapa pra cima. Se tornou delicada porque muita gente levou pra esse lado. E teve um jornalista que afirmou isso. Inclusive, ele tá sendo processado por mim porque... Afirmar? Não dá. Porque você mexe com um torcedor. Torcedor apaixonado. Torcedor, ele te cobra na rua. Ele te agride. Provavelmente até pode te agredir. Os caras falam, pô, o Roger não chuta assim longe pra caralho. O Neymar chuta assim? Lembra da Copa Romero? O Elano chuta assim? É. Acontece, cara. Aconteceu comigo ali. E aí, pra piorar tudo, as pessoas começam a ligar. Ah, ele tava puto. Ficou fora do jogo. Brigava com o parceiro. Nada. Eu não brigava com ele. Apenas questionava e tentava colocar algumas ideias pra que ele enxergasse de outra forma. Aí você, pô, você tava insatisfeito com a gente em 2007 e foi emprestado pro Flamengo. Exato. Você jogou na base no Flamengo? Fiz mirim infantil no Flamengo. Você ficou com receio de perder essa carinha da torcida do Flamengo nem se ao ir pro Flamengo? Não. Cara, se a gente pensar nessas coisas, são caminhos que a vida te oferece. Mas você foi com tesão de jogar no Flamengo? Fui, mas tive muitos problemas físicos. Eu joguei quatro meses no Flamengo. Se tem um torcedor no Brasil que pode falar assim, ó, o Roger passou aqui, não deixou saudade. Foi no Flamengo. Não é nem que eu não tenha jogado nada. Eu não consegui jogar. Essa lesão da perna fraturada, ela foi muito difícil pra mim, né? Porque eu tenho oito parafusos, uma placa de 20 centímetros. Não foi só a perna. Eu tive uma lesão, rompimento integral dos ligamentos do tornozelo. Então eu tenho uma psiquiatriz desse tamanho no tornozelo. Então em 2006 eu quase não joguei. Em 2007 o Corinthians optou por me afastar, porque aí tem a questão da MSI, meu salário era alto. Então eles forçaram a minha saída, me deixaram afastado três meses sem treinar. E aí quando apareceu o Flamengo, o Flamengo estava em último quando eu cheguei no Flamengo. E aí pelo menos a fase pra arrancada eu participei, né? Chegou eu, Y e Fabio Luciano. Falei que só tomava porrada. Aí ganhamos umas quatro, cinco seguidas. Tanto que nesse ano foi segundo ou terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, que a gente fez uma sequência muito grande. Mesmo não tendo participado tanto assim, você acha que teve um papel importante? Muito importante. Igual, você jogou no Flamengo, jogou no Flamengo. A torcida do Flamengo é diferente mesmo das outras? Eu não consigo ver a diferença entre torcedores, sabia? Porque depende da fase, cara. Qualquer fase boa que você está vivendo no clube, a torcida vai ser do caralho. A torcida vai estar lá festejando, vai lotar o estádio, vai te carregar no braço. Vai ser tudo muito bom. E o contrapartido... Tá mal, vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Risco no carro. Vai ter que sair com o policial. Exatamente, então... Aí acaba o empréstimo do Flamengo e você ia voltar pro Corinthians. Parece que o Mano Menezes não queria fazer. Eu tinha contrato com o Corinthians. E o contrato, como eu disse, era alto, né? A questão da MSI e o Corinthians foi rebaixado naquele ano, né? Tinha a questão da segunda divisão. O que me passaram é que, olha, Roger, a gente precisa te emprestar de novo, porque aqui a gente não vai ter condição de te pagar e tal. A gente tá rebaixado, tá na segunda divisão. Falei, não tem problema. Eu tenho contrato com vocês, não teria problema nenhum em jogar a segunda divisão com vocês. Mas se é um problema pra vocês, se acham que não tem condição, a gente busca outro clube. E foi aí que a minha carreira... Graças a Deus apareceu o Grêmio. E você falou que foi do caralho jogar no Grêmio, né? Foi do caralho. Foi uma simbiose, cara, imediata, muito grande. Por quê? Gaúcho é grosso pra caralho. Ô bicho grosso é gaúcho. E aí, cara, cheguei, os gaúchos me olhando de rabo de olho. Aí o preparador físico lá chegou e falou, ó, a gente sabe que tu não gosta muito de treinar, bababá, que tu vende um monte de lesão física aí. Aqui tu tá fodido, tchê. Eu falei assim, olha só, eu não gosto de treinar mesmo não. Mas eu treino. Vou ser chato pra caralho que eu vou questionar, vou falar, por que que eu tô fazendo isso, bababá. Mas eu vou fazer. Tu vai me aturar? Aí o cara, não, se for isso não tem problema. Então a gente não vai ter problema. Vai mandar eu fazer, eu vou reclamar, mas vou fazer. Fechado comigo? Aí o cara, não, fechado. Cara, não tive um problema, velho. Fiz uma pré-temporada, os caras cuidaram de mim. Só teve um problema quando eu saí, né? Porque quando eu cheguei, os caras falaram assim, ó, tudo bem, tá te contratando, mas a gente quer colocar uma cláusula aqui, ó. Se não der certo, a gente dá um dinheiro, lembra até hoje, 150 mil reais pra você e tu vaza. Uma cláusula, eu falei, tá bom, mas coloca aí pra mim também. Ele falou, beleza, tá colocado. Mas e aí? Porque aí eu joguei pra caralho, virei ídolo em rápido, torcedor me amava, não podia andar em Porto Alegre. Aí apareceu uma puta proposta do Catar. Eu ia perguntar, por que que cê tava nesse puta momento? Por que que cê foi do Catar, mano? Eita, cheguei, peguei a proposta, fui no presidente do Grêmio e falei assim, olha, tem essa proposta aqui. Eu sempre fui muito justo, cara, com os meus amigos, com quem me ajuda. E o Andrés Sanches sempre foi muito meu amigo e sempre me ajudou. E quando eu saí emprestado pro Grêmio, o Corinthians pagava uma parte do meu salário. Era o meu último ano de contrato. E uma coisa que o Andrés me pediu quando eu saí, ele falou assim, olha, só se você puder me ajudar, me ajuda. Se receber uma proposta, porque aí você elimina um custo aqui meu que eu tô tendo com você... Sem jogar. Sem jogar, né? Falei, não, deixa comigo. Aí apareceu a proposta do Catar. Sem mostrar o valor. Era cinco vezes o que eu ganhava no contrato. E ele falou, e aí? E aí é que eu não quero ir. Agora, quero fazer um negócio com você. Faltam menos de seis meses pro término do meu contrato. Queria renovar o contrato. Queria fazer um contrato de quatro anos. Não quero aumento. Agora, quero que você assuma o meu contrato inteiro. A gente rasga o contrato que a gente tem no Corinthians. E faz o contrato com o Grêmio de quatro anos a partir de agora. Ganhando a mesma coisa. Ganhando a mesma coisa. Aí ele, não, não posso fazer isso agora. Porque pro Grêmio tava confortável também, né? Pagar uma parte do salário. Tem mais seis meses. Era metade que ele pagou. Era 40 metade. Por aí. Ele alegou que faria. Ele falou, Roger, eu dou a minha palavra que em dezembro a gente renova o contrato. A gente termina esse e renova. Falei assim, eu não vou esperar. Porque se acontecer outra lesão grave comigo, vocês não vão renovar o contrato comigo. Então o contrato ou é agora ou eu vou embora. Ele, então, vai embora. Falei, tá bom. Fui pra minha casa. Peguei meu talão de cheque. Fiz lá um cheque de 150 mil reais. No dia seguinte, cheguei, apresentei pro clube e fui embora. Triste, né? Triste, porque eu não queria ter ido embora do Grêmio. Não queria. Eu tinha criado uma identidade, uma coisa tão gostosa. Tava apaixonado pela torcida, pelo clube, pela cidade. Mas eu não poderia arriscar uma coisa que tinha acabado de acontecer comigo. E também eu tinha uma gratidão, uma dívida de gratidão com o Corinthians e com o André. Porque eles me ajudaram muito também. Foi pro Qatar, fez seu pé de meia, fez... E foi pro clube que você falou que é a torcida que tem mais carinho com você, que é o Cruzeiro. Você já chegou fazendo gol no Galo. Gol Raposão, eles lembram até hoje. Gol Raposão por quê? Finalzinho do jogo, recebo uma bola giro, saio de um e... De fora da área. 3 a 1, golaço. Saio pra comemorar e tem o Raposão que fica atrás do gol. Ranquei a cabeça dele, botei na... Aí virou Roger Raposão até hoje. Roger Raposão. Perguntei a última. Eu queria saber como que foi a reação dos seus pares quando você errou aquela conta na Moface lá no programa do Sport TV lá. Que coisa feia que ele falou. Em Santa Catarina em 5 jogos foram 25 gols, Roger. Faça as contas aí pra determinar essa média de gols altíssima aqui em Santa Catarina. 7 a 0 aqui pra chefe, um grande abraço. 3 gols. 3 gols por partindo, né? 3 gols por partindo, né? 25 em 5, limite... 25% dá 3. Os caras tesouram muito, né? Cara, muito. Eu era o orgulho da minha mãe porque era bom de matemática. Foi tudo por água a baixa. Porque eu era uma merda em biologia, história, português. E matemática e física eu tirava onda. Acontece, né, Roger? Não, mas foi o que eu tava te falando aqui antes da gente começar, né? Cara, ponto aqui. Aí o teu diretor tá aqui, olha, você tem que falar isso, o primeiro assunto vai ser esse, não sei o quê. O Thiago tá do meu lado em pé falando gestualmente, falou, Programa Alive é foda, né? Puta que pariu. Tô passando porno pra isso aqui, Roger. Eu acho que eu achei que era 15 por 5. Eu falei, 3! Porque eu queria fazer uma graça porque a gente sempre pega um gancho, né? Ah, é 13. Mas, cara, é só você não se levar tão a sério, né? Não, lógico. Não, mas aí depois eu botei uma foto minha no Instagram, tipo, pensando assim, tipo, pô, 25 por 5, igual a 3. Tem que se zoar. É, tem que se zoar. Ah, tem uma outra pergunta aqui, não sei se você vai querer responder sobre isso, um cara perguntando. Se você ficou puto ou a sua ex-namorada, Deborah Seiko, foi falar que chifrou todos os ex dela, você ficou fudido com isso? Nada, nada. Nenhum tipo de envolvimento mais, coisa de 5 anos atrás. Foda-se. Foda-se. Você tomei deu umas puladinhas, né? Eu não dei nada. Eu sou quietinho. Tá empatado esse jogo. Ô, Roger, já ouja mais, ó. Foi tirado de playboy por zagueiro por ser loirinho de olho claro. Já? No campeonato gaúcho, cara. Primeira bola, primeiro jogo, recebo uma bola aqui, aí dei uma cavada nela, dei um balão direito, tomei no meio aqui, mas no meio. Vapo. Aí ele só virou e falou, seu carioca de merda, playboy. Aqui é o campeonato gaúcho. Aí eu virei pra ele, eu falei assim, caralho, quer dizer que dentro do campo vocês viram macho. Apanhei pra caralho. Pegou uma menina mais famosa e mais gata e mais gostosa que a Deborah Seiko. Muito mais. Vejo. Já, já. Tava na rua, foi provocado por torcedor rival, perdeu a paciência e falou, toma no seu curro. Pra caralho. Pra caralho. Deu caneta no masquerendo no rachão e tirou um barato dele. Não lembro, acho que não. Mas tirei o barato dele e aquela do Edilson. Do Edilson acabou com ele. Eu tava do lado. Eu acho que eu até falei, oi? Ajudou a derrubar treinador? Jamais. Jamais. Posso ter ajudado não jogando porra nenhuma, né? Tomou chamada de algum jogador por ter criticado ele na esporte. Já. Eu dei um vacilo. E nisso, você tá aprendendo como funciona? Aí eu brinquei com o Edinho. Qual Edinho? Edinho, volante. Volante, sim. Jogava no Fluminense. Aí ele jogando uma partida, o jogo tava ruim, chato. Foi um dos meus primeiros jogos. Como comentarista. Cara, o jogo tava ruim, o campo tava ruim, a bola vinha nele e ele umas três vezes foi dominar e espirrava, cara. Dominou e espirrou. Falei, porra, hoje tá foda pro Edinho, cara. Ele tá precisando de uma arma pra dar um tiro e matar a bola. Uma brincadeira de que a gente faz assim, né? Sim, sim. De malaco e tal. Sim, mas na TV pega mal. Aí ele não gostou, cara. Ele pega mal. E foi cabacice mesmo. Aí eu falei com o Edinho e ficou tudo certo. A última que ia fazer aqui, você respondeu. Pensou em lançar uma marca de chinelo. Marca não, mas quase que... Quase que saiu um... Ô, Roger. Uma propaganda. Pra terminar, assina aqui a camisa do Flu, que a gente tá aqui no Rio de Janeiro. Você jogou pro Fluminense, mas é muito mais identificado que o Flu, né? Sem dúvida. Autografa essa camisa que a gente vai fazer um desafio pra ver quem ganha. Maravilha aí, molecada. Ó, tamo indo lá agora na frente do Nilton Santos, que é no nosso caminho pro aeroporto, pro Galeão, encontrar a galera do Fluminense e da camisa do Flu, do Roger. Bora pro Nilton Santos. Camisa autografada do Roger na mão. Fluminense, tem torcida do Flu aqui. Até que tem esse pó de arroz aqui, hein, mano? É o seguinte, é meio elaborado esse desafio. É em duas etapas. Vai ter a classificatória. Uma linda camisa, moleque. Que que é isso? Até interrompi aqui, coisa boa. Duas etapas. Vai ter a classificatória e depois a final. Eu vou mandar uma conta aqui. O primeiro que fizer a continha na cabeça e falar o resultado certo, tá classificado pra final. Vou falar cinco. Eu vou classificar cinco. O primeiro maluco que pensa rápido e fizer a conta, tá classificado. Firmou? Depois da final eu conto como é que é. Firmeza? Fechou, fechou. Então ó, quatro mais nove, mais seis, menos oito, mais cinco, mais oito. Isso dividido por três. Quanto é? Dois. Dois. Onze. Falou primeiro oito. Ah, basta aí. Ele já passou, hein. Ah, ele já passou. Beleza, então vai ter só quatro classificados. Mais uma conta, hein. Pensa rápido. Sete, menos quatro, mais onze, mais vinte e um. Menos quinze. Tudo isso fez quatro. Quarenta? Oitenta. 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 Acertou. Acertou, miserável. Primeiro classificado pra grande final, oitenta. Quatorze mais nove, menos treze, mais quatro, menos seis. Tudo isso dividido por dois. 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 Aqui, moleque, quatro tá certo. Noventa menos cinquenta, menos dezenove, mais seis. Tudo isso dividido por nove. Vinte. Vinte. Dois. 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 Quem falou três primeiro? Você falou três? Vem baixinho. Última vaga para a grande final. Faz conta aqui, ó. Rápido. Seu matinalha tá falando qualquer número, velho. Pensa. Pensa. Um mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais quarenta e três, menos quarenta e oito, vezes cinco. Dois. Oito. Dois. 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 Vai, pega o Fluminense, merece uma vaga no tapetão. Então é o seguinte... Caribe ao caralho. O Roger fez aquele gol no Rogério do meio de campo. Então a gente vai fazer um chute de longe. Só que o gol, como é o Roger, é de chinelinha, beleza? Então faça o golzinho de chinelo. E aí o primeiro que acertar leva a camisa, firmeza? Ó, então a marca é essa bolinha branca aqui, tá? Fechou. Basta! Vai! Não! Vai baixinho, mete a... Ó, ó, ó! Um pouquinho mais forte aqui, ó. Um pouquinho mais forte. Vai lá, Richarlis! Ó, mano, o cara tá com a camisa do Bolívar. Eu acho que ele vai acertar aí, mano. Só por causa da camisa. Essa camisa é pesada, hein? Basta! Mais uma rodada porque ninguém acertou. Malzão, hein? Êêêêêêê! Êêêêêêê?! Êêêêêêê! Êêêêêêêê! Bate palco pros maluco aqui, porra! Valeu, Roger. Meu pai falou que os dois moradores viraram no Fluminense, tamo junto. Cê não viu o Roger jogando? Não. Era muito bom. Vou dar a bola, o Roger, viu? Vencer, 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 vencer. Fico, minha paixão, te levarei no peito desde o queixo até o caixão. É nesse ritmo de forrazinha, né, cotinho colado, que a gente encerra esse Bolívia Talk Show. Semana que vem tem mais Brasil.